E aí pessoal, tudo bom? Pessoal, vou estar mostrando pra vocês hoje os dois mulinetes que eu uso na pescaria em pesqueiro e o mulinete e a carretilha que eu uso na pescaria de Tucunaré Vamos lá? Ó, vou começar a mostrar pra vocês aqui Eu uso na pescaria em pesqueiro na superfície o mulinete Arena 2000 Ele é de um rolamento a capacidade de linha dele a 0,30 cabe 175 metros a 0,35 cabe 130 metros Porém pessoal, eu estou usando a linha aqui a linha Liglon Monofilamento 0,50 deu pra colocar 80 metros no carretil Agora eu vou mostrar pra vocês o mulinete que eu uso na pescaria de fundo eu estou usando aqui o mulinete Jimmy Jimmy 100 da Marino Sports eu coloquei a linha nele a linha Arati Test Cast a 0,30 a capacidade de linha dele aqui a 0,18 cabe 245 metros a 0,20 cabe 200 metros e a 0,25 cabe 125 metros o carretel que eu usei não deu mais ou menos pra fazer a base porque o carretel ele vem em 300 metros então não deu pra fazer a base mais ou menos quantos que deu pra colocar aqui no mulinete ela é monofilamento também igual a Liglon vou mostrar pra vocês agora o mulinete e a carretilha que eu uso pra tucunaré vou pôr aqui do lado aqui ó vou começar com o mulinete aqui pessoal eu uso o mulinete da Ottony ele é um rolamento também eu coloquei a linha nele a a linha 0,20 da Max Force é multifilamento aqui pra pescaria de tucunaré é melhor a multifilamento eu prefiro né eu coloquei um carretel inteiro aqui tem 100 metros a capacidade de linha dele aqui pessoal a 0,15 cabe 320 metros a 0,18 220 metros e a 0,20 180 metros eu coloquei o carretel ainda sobrou um pouco aqui ainda pra poder encher ele tá esse é o que eu uso pra tucunaré agora eu vou mostrar a carretilha pra vocês eu tô começando a usar agora a carretilha do lado direito começando a praticar agora eu usava duas carretilhas pescaria em pesqueiro e patucunaré então por eu usando pesqueiro ela acabou estragando o rolamento aí meu irmão tinha essa aqui lá parada pra mim não ficar sem carretilha ele me deu essa então pessoal eu uso aqui a da Marina Sports a Intruder Intruder 100 da Marina Sports eu tô usando nela a linha 0,23 na Max Force na instrução dela tá a linha 0,33 pra colocar nela é uma carretilha muito boa leve eu tô gostando por ser lá direito eu tô gostando de pescar com ela ela tem o regulagem aqui do lado também tem o freio aqui também do carretil e tô gostando pessoal esse é o vídeo espero que você tenha gostado se gostou deixe seu like seu comentário compartilhe o vídeo se inscreva no canal também beleza pessoal obrigado a todos até mais fique com Deus e aí Obrigado.